você tem esperança, você crê que algo diferente pode acontecer, está lá a esposa batalhando pela restauração do casamento, vai na igreja, ora, sobe monte, faz vigília, lê bíblia, decora versículo, vai no culto de mulheres, ouve a rádio, participa da reunião das mulheres, vai nos cultos de oração, ora dez madrugadas no lounge, agora vai, Deus vai mudar, ela manda uma mensagem para o marido que está já separado, morando em outra casa, toda esperançosa que Deus vai restaurar, e aí amor, tudo bem? Ele responde, não, estou com frio, estou com fome, estou sem dinheiro, só falta você aqui, ai, ele disse que só faltou eu lá, e ela pergunta, para quê? Para te fazer companhia? Ele responde, não, para completar a tragédia, o que acontece com o coraçãozinho? Vai murchando, os corações estavam endurecidos, as pessoas estavam emocionalmente frias, em meio àquela indiferença, ninguém buscava Deus, ninguém se quebrantava diante de Deus, o diagnóstico era de morte espiritual, os ossos estavam secos, havia morte ali há muito tempo, porque para haver morte a ponto do osso secar, a morte já está ali faz tempo, tudo era inércia, nada se movia, nada mudava, nada acontecia, não tinha nada ali, era só silêncio, porque quando há morte há silêncio, quando há morte numa família, quando há morte num casamento, há silêncio, você não escuta a voz, não tem conversa, não tem alegria, não tem diálogo, há silêncio, nossa esperança desvaneceu-se, mesmo no cativeiro eles esperavam uma resposta rápida, um retorno em breve, e os falsos profetas vieram para reafirmar, é só dois anos, vai passar logo, então sabe quando você está cercado de pessoas que querem o teu bem, e eles vêm com carinho te dizendo calma, vai passar, é só um vento, é só uma fase, vai ficar tudo bem, mas o tempo vai passando e está ficando cada vez mais difícil, quando você acha que não dá para piorar, piora um pouco mais, a esperança foi dissipada, a expectativa foi tragada, a alergia foi furtada, a espiritualidade foi assaltada, o que que sobrou? conformismo, decepção, sentimento de derrota, a certeza de que não se poderia esperar muito da vida, dali para frente, o sentimento de impotência, diante de tantas perdas, aquilo estava adoecendo a alma, como esperar dias melhores, onde encontrar forças para continuar, onde achar vontade, sonhar, sonhar para quê? os sonhos não vão se realizar, encontra alguém do seu lado aí, cheiroso, e diz assim para ele, é fácil ser feliz, com o sol brilhando, uma coca-cola, e duas coxinhas só suas, mas e quando tudo der errado? eles estavam dizendo, nós estamos de todos exterminados, e aí lá em Jeremias 2ª Reis, nós lemos que realmente o povo foi espalhado pelas nações, foram isolados uns dos outros, e a situação o cegou completamente, para a visão de restauração, não havia fé, não havia conexão com o futuro, não havia pelo o que esperar, só restava medo, diga para o seu vizinho, fé, é inimiga do medo, se há fé, não pode haver medo, se há medo, não pode haver fé, amém? medo é falta de fé, e às vezes as pessoas me perguntam, mas você não tem medo de nada? eu tenho um monte de medo, tenho cada medo que vocês não acreditam, eu tenho medo por exemplo, de comprar uma carne da Friboa, e vir com o tufo do pelo do Tony Ramos, eu tenho medo de tudo, mas o que é a coragem? a coragem não é você não sentir medo, a coragem é você ir mesmo sentindo medo, aplauda forte ao Senhor Jesus por isso, as pessoas não tinham mais esperança, e a esperança é essencial para a sanidade mental das pessoas, por isso que Salomão declarou a esperança adiada, adoece o coração, provérbios 13 e 12, o resultado qual é? distanciamento de Deus, Deus, onde é que Ele estava quando eu fui traído? quando tudo desmoronou, quando eu perdi quem eu amava, quando eu estava sofrendo tanto e precisando dEle, e é assim, que você vê alguém que ama Deus, independente de seu histórico, de experiências com Deus no passado, começando a secar, você olha aquela vida que já foi tão ativa, tão cheia de Deus, e você não encontra o mesmo brilho nos olhos, o discurso se tornou pessimista, há uma indisposição, há um cinismo, há uma tendência de se afastar de tudo o que você um dia acreditou, nada muda, nada dá certo, e o pior, você se expôs, quando teve fé, eu creio, e você declarou, eu creio, Deus é comigo, vai acontecer, você contou, deu testemunho antes da hora, pela fé, e deu tudo errado, e agora você tem que ficar se explicando, que nem o cara que orou, ou eu orou, falou, ela vai ser minha, é hoje, mandei uma mensagem, deu tudo errado, aí uma semana depois, ele manda essa mensagem, odeio quando eu vou te mandar um oi, e o corretor ortográfico, substitui por, oi amor da minha vida, quer namorar comigo? Deu tudo errado, tem que ficar contando historinha agora, nada muda pastor, estou esperando, estou me sentindo tão rejeitado, que até meu travesseiro acorda no chão, e aí Deus interrompe o silêncio, Ele se revela, Ele dá a Ezequiel, uma experiência, uma visão, as pessoas agora, com essa visão, teriam uma referência, porque é isso que a visão faz, é isso que a profecia faz, as pessoas teriam para onde olhar, a profecia é um retrato do futuro, é um retrato do que pode ser o seu amanhã, se houver fé, é o que aquela visão estava fazendo, é uma mensagem de esperança, é um ponto de partida, para uma transição, a voz de Deus faz isso conosco, ela nos desperta, espiritualmente, a profecia, ela vem para criar um intervalo, e nesse intervalo, eu consigo respirar, eu consigo olhar as coisas de outra forma, eu consigo admitir, que Deus pode mudar a minha história, acaso poderão reviver esses ossos, é a pergunta de Deus para o profeta, um monte, um vale de ossos secos, profeta, acaso poderão reviver esses ossos, Deus pergunta a Ezequiel, o que Ezequiel poderia responder? A resposta era óbvia, o que nós responderíamos? Claro que não, não é que morreu, algumas horas talvez volte, morreu há anos, os ossos estão secos, o que tem para fazer aqui? Nada, nove anos de um casamento separado, o que tem para fazer aqui? Os ossos estão secos, o que sai daqui? Nada, só que Ezequiel conhecia o poder de Deus, e ele respondeu, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, eu não sei, mas o Senhor sabe, e tem horas nessa vida, que a sua resposta para Deus, tem que ser essa, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, você crê que eu posso restaurar, você crê que eu possa fazer, você crê que eu tenho poder para isso, você crê que esses vales de ossos secos, podem se transformar em um exército, você vai dizer, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, tudo é possível ao Senhor, o senso comum dizia que era impossível, mas por talvez reverência e respeito a Deus, ele respondeu, Senhor, Tu sabes, ele deixou a pergunta em aberto, e porquê? por três motivos, primeiro, ele sabia que Deus tem poder de criação, e que Ele pode fazer qualquer coisa a partir do nada, aliás, Deus usa o nada absoluto, como matéria-prima para fazer tudo, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, Jeremias 32, 17, não há nada que te seja demasiadamente difícil, o segundo motivo, os ossos secos, podem reviver por causa das promessas de Deus, porque as promessas de Deus nunca falham, é por isso que Paulo disse, tantas contas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm Cristo, ou sim, por isso por meio dEle, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus, então diga em voz alta, para o seu vizinho, para todas as promessas de Deus, você tem o sim, tudo que Deus prometeu, Ele garantiu que Ele cumpre, e o terceiro motivo, os ossos secos, podem ser restaurados, pelo propósito de Deus com a sua vida, por causa do plano de Deus para a sua vida, porque por piores que sejam as suas escolhas, por mais que você tenha sido infiel, Deus permanece fiel, e o plano de Deus para a sua vida não mudou, e por mais que hoje você esteja vivendo consequências de escolhas erradas, Deus continua olhando para você como te olhou no começo, Ele continua tendo um plano para a tua vida, Ele continua querendo te usar, então por pior que seja a situação, o profeta sabia, que por causa do plano de Deus, que é maior, poderia haver restauração, Deus estava dizendo a Jeremias 29, 11 e 14, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, de onde vos mandei para o exílio, o quê que Deus estava dizendo? Se vocês se voltarem, se vocês se achegarem, se vocês se arrependerem, se vocês me buscarem, eu estarei presente, eu estarei me revelando mais uma vez, então o que Deus projetou, pode ser retardado, pela rebelião do homem, mas os planos de Deus, jamais podem ser frustrados, Jó 42, 2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, pode declarar isso em voz alta, eu sei, que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos seus planos, pode ser frustrado, então Deus vai levar adiante, os planos que Ele tem contigo, ao longo dessa história, porque Ele te ama, Ele te separou, Ele te escolheu, Ele só precisa do teu quebrantamento, da tua contradição, do teu coração, e como que acontece o processo de restauração, para acabar? e como que o Senhor seja, vai levar adiante, e como que o Senhor seja, e como que o Senhor seja, Obrigado.